Aqui é o Seijão Seijão deixando o motor ali na casinha Aqui é a morada do seu tio Adoro Esse vídeo vai rolando no Pioí Ela pediu pra mim gravar aqui O jeito que tá a morada, o rio, ó, tá cheio Tá pertinho Chegar mais perto, aqui tem um cachorro que não deixa a gente chegar na casa O mal e o homem ali guardando o motor O sol tá muito quente aqui Motorzinho, ó, da canoa Aí o rio, esse rio aqui nós criamos os buguelos Tudo comendo peixe daqui, dessas águas Nós deixamos ele aqui, ó Ixi, quase arrebenta tudo Nós deixamos ele aqui, já tem um aí Nós guardamos aqui, aqui Aqui que era a morada do seu tio Adoro A dona Joaquim Nós morávamos aqui Criei meu filho praticamente aqui Comendo bodó, pegada aqui nessas beiras aí Casinha aqui A dona Joaquim, né, que fez Esse eu te adoro Esse pé de limão A zoada é o cachorro, que esse cachorro é valente Pois é, o sonho do meu menino é comprar isso aqui de volta Mas a condição é pouca Deus proverá um dia, né Pois é, muito bom aqui Uma olhada muito boa Portinha aí, ó Você te adora Amanhecer dia sentado e anuntecer Sentadinha aí nessa Porta aí Mudaram A área pra lá Tá bom demais Tudo é do jeito que Deus quer Nós queremos correr do jeito Deus faz do jeito que Ele quer Ó o homem Abençoado Nós vamos Nós vamos indo pra casa agora Já já Tratar o peixinho pra nós Eita meu Jesus O cachorro brabo Tchau, tchau, Rui Até mais